Essa PEC número 5, ela procura corrigir uma injustiça brutal. A emenda constitucional 41 fez distinção entre o aposentado por invalidez e o aposentado saudável. E a vítima foi o aposentado por invalidez. Há uma injustiça de mais de 7 anos já, que esta PEC que teve origem na Câmara, da autoria da deputada do PSDB do Rio de Janeiro, Andréia Zito, essa PEC corrige essa injustiça, estabelecendo paridade, com aposentadoria integral também para aqueles que aposentaram por invalidez. E eliminando essa agressão ao princípio da isonomia. O senhor acredita que ela deve ser votada a quando? Nós já encaminhamos o parecer rapidamente à Comissão de Justiça para dar celeridade. E agora cabe ao presidente Eunice Oliveira colocar em votação. Se ele desejar, pode colocar já até quarta-feira em votação. Nós apresentamos apenas duas emendas de redação, exatamente para não voltar à Câmara dos Deputados. Retiramos das disposições transitórias da Constituição e incluímos na emenda 41, onde deve estar. Na emenda constitucional número 41. Duas emendas, portanto, de redação, não alterando o conteúdo, poderá, sendo aprovada no Senado, ser promulgada rapidamente.